Ouviu de górgonas. A partir de amanhã vamos mudar o seu treinamento para um programa intensivo de górgonas. E o que é que eu faço com isso? Novato, você não pode olhar uma górgona no olho. Elas se transformam em pedra. Então, use o outro lado como um espelho. Ah, os monstros estão mais perto do que parecem. Palavras pra guardar, garoto. Qual é o problema, Sr. Pedra? Acham que o senhor é dureza? Ah, que tal um pouco de sol? Você parece mais pesado. Acho que é o seu estilo cindentário de vida. Ah, qual é, pessoal? Eu não canto nem danço. Este é o meu melhor material. O que é isso? Hércules. Daria tudo por um amigo que não tenha cabeça de pedra. Eu faria qualquer coisa pra mudar a minha aparência. Ah, bela tentativa. Se algum dos deuses estiver ouvindo, eu toco um trato. Oi, como vai? Hades, senhor dos mortos. Afrodite, Afrodite, Afrodite. A deusa, por favor. Saudações, mortal. Eu sou Afrodite. Não, não. O que está fazendo aqui? Não, não, não. Esta invocação é minha. Afrodite, querida, você está ótima. Por falar nisso, adorei a música. Me poupa. Olha, este território é meu, tá legal? Está na cara que é uma questão de autoestima. Ah, questão. É, olha, meu bem, eu posso te chamar de meu bem. A última coisa que eu quero fazer é pisar no seu território. Mas desespero é a minha praia. Tá legal? Esta é a minha questão. Não mesmo. Meter o bebê onde não deve é a sua praia. Ah, dá licença. Medusa, eu realmente não me importo com quem faça o trabalho, contanto que alguém melhore o meu visual. Medusa, você quer amigos de verdade, não é? Isso, não minerais. Bom, amigos de verdade vão gostar de você pelo que você é e não pelo que você parece. Ah, o que é isso? Na terra da fantasia, talvez. Olha, você só tem que perder esses trajes de górgona e se tornar humana. Pode fazer isso? É claro, é o que eu faço. Medusa, meu bem, minha oferta é a seguinte. Você trabalha pra mim à noite, fazendo o seu terror de górgona, buga, 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 e de dia eu te torno humana. Você pode se divertir, brincar, maciar, fofocar, falar de questões com todos os seus amigos humanos, vai ser ótimo. Ah, você sabe que ele é o senhor dos mortos, não é? Ele está fazendo uma proposta, e qual é a sua oferta? O efaísta que existe pra eu dar na praia, mas ficará ótimo em você. Pode olhar pras pessoas sem virarem pedras. Mantenha a danosa mágica górgona dentro e os danosos raios ultravioleta fora. E? E? O que? Eu não, eu. Você está me subestimando. Então, temos alguma coisa ou não? Medusa, se viver uma mentira, jamais saberá se suas amizades são verdadeiras. Ah, para com isso, está me matando. Olha, pra engrossar a trama, se você quiser, eu suaviso o acordo. O que você acha, hein? Se ela encontrar um amigo verdadeiro, que goste dela pelo que ela é, então, é. Bom, eu a torno humana, pra sempre. O que me diz? O que eu digo? Entre os óculos idiotas ou a transformação total? Isto! Olha, devia ter te invocado há anos. Vai lá, anda logo, sua doidinha. Mas, lembre-se, você é minha, ao pôr do sol. Até mais! Puxa, você não faz nada além de atormentar os fracos e desamparados. É, isso paga as contas. Oi, meu bem. Me desculpe. Ah, ah, tudo bem. Ei, ei, é você. É, já nos conhecemos? Nós. Não, claro que não. Quer dizer, eu sou nova aqui. Como íamos nos conhecer? Mas eu, eu achei isto aqui.